Em condições de maus tratos, foi resgatado nessa segunda-feira, numa construção abandonada em Jaguaruna, no sul catarinense. Esse animal estava preso a uma corrente no interior do banheiro. Que história, hein? Que crueldade, Vinícius. Boa noite pra você. Boa noite, Luan. Boa noite a quem está ligado no Cidade Alerta Santa Catarina. Realmente, que crueldade com esse animalzinho. Segundo o corpo de bombeiros voluntários que esteve no local em Jaguaruna, pra soltar esse animal, o cão estava praticamente suspenso onde ele estava preso. Ele não conseguia nem sequer sentar onde ele estava preso. Uma mulher que acabou contatando os bombeiros voluntários, ela informou que esse animal já estava há alguns dias neste local. Ela, então, ligou para os bombeiros voluntários, porque ele parecia ser um pouco bravo, por isso ligou para a guarnição, que se deslocou até o local e realizou, então, soltou esse animal. Tirou ele dessa corrente que estava preso, como eu disse anteriormente, de um local que ele não conseguia nem sentar. Era obrigado a ficar em pé nessa construção que estava desabrigada, que estava abandonada há muito tempo. Conforme os bombeiros, ela não soube informar quem havia abandonado este cão na construção. Após o resgate, o cãozinho foi solto neste local e ele, por sinal, que bom sinal, não apresentava ferimentos, segundo os socorristas. Luan.